Eu não aguento mais esse calor, me dá o controle do ar, dona Jo, eu tô panicando. Só que a gente conseguiu dinheiro pra pagar a conta. Esquece dinheiro, dona Jo, isso a gente dá um jeito, a gente vende quentinha, vende sacolé, vende o corpo, vende a Jéssica, vende o que for, mas o que não dá é pra ficar assim, a gente não sabe nem se vai tá vivo quando a conta chegar, liga esse ar, por favor. Vocês viraram dois fresquinhos depois que vieram pro Leblon, né? A gente cansou de passar calor, muito pior lá no Meia. Mas no Meia tem ventilador, tá? Na casa do rico não tem essa opção, ou é ar, ou é ar. Tô concordando com você, mesmo assim, melhorem as desculpas e arrumem dinheiro para pagar a conta. Enquanto isso, ó, tudo confiscado, dá licença. Ai, cara. Ela tá muito psicopata, ela quer matar a gente com requintes de crueldade. Imaginando, o que a gente vai fazer? Tava pensando que se eu fosse menor um pouquinho, eu entrava no freezer, sabia? Nós só temos uma solução, Jéssica. Qual? Roubar esses controles. Porque agora é questão de sobrevivência. Sorrateiros. O que a gente vai fazer? Oi. Tete, é... Olha só, eu não tenho boa notícia, não, Tete. Pelo amor de Deus, não vem me dizer que vai fazer mais calor. Não, Tetê, é que, assim, eu tava tentando encher tua piscininha, né? Mas eu tô sem fôlego nenhum, não tô com força nem pra poder falar, Tetê. Nesse mormaço não dá, não, pô. Não é que você é frouxo? Vai lá no estacionamento e pega uma bombinha de bicicleta e enxerga essa merda. Tetê, não tem aqui, não. Aqui no condomínio não tem, porque os moradores ricos daqui, sabe o que eles fazem? Eles não compram bicicleta normal, não. Eles compram aquelas bicicletas elétricas, que quando furam o pneu, eles não compram a nova. Eles compram bicicleta nova. Me dá essa merda aqui. Me dá essa merda aqui, que eu mesmo vou encher. Eu não preciso de ninguém pra poder me ajudar. Tetê, olha só, hein, Tetê. Calma, hein, Tetê. É o... Tetê. Tetê, melhor você parar. Você tá ficando roxa, Tetê. Parou. Eu, hein. Ui. É dois. Tetê. Tetê, o que que tá acontecendo? Pera. Eu, você não manda em mim. Eu para a hora que eu quiser. Eu, hein. Ui. Parece que nem veio do Vindigal. Deixa eu contar pros teus colegas do Vindigal que tu não conseguiu enxergar piscininha do nada pra ver que é a invocação de você. Ui. Tetê, olha só. É ficar cada vez mais difícil, ainda mais aqui na cobertura. Quanto mais perto do sol, mais calor vai fazendo, Tetê. É três, hein. Meu Deus do céu. Meu Deus, o que que eu... Meu São Benedito, meu São Pedro, o que que eu faço, meu Deus do céu? Já sei. Já sei o que que eu vou fazer. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela, gente? Cadê... Ai, meu Deus, me achuquinha. Tá gelada, me achuca? Nesse calor, Tetê. Tá mais pra achar de ser vaga. Eu já sei o que que eu vou fazer. Sabe por causa de quê? Eu não saí do Meia pra passar calor no Lebral, não. Ô, comad! Eita, despertou o furacão Tereza. Tá calor, tá calor, tá calor realmente. Comentando esse calor, não? Ô. Hélio! Hey! O que foi, cara? Porra! Porra, brother! Eu quase botei meu coração pra fora aqui. não se pode mais ficar quieto meditando. Irmão, eu chego na garagem e vejo uma pessoa esquisita toda torta. Achei que estava tendo uma convulsão. Convulsão o quê, cara? Eu estou praticando hot yoga. O que é hot yoga? Você sabe qual é a melhor coisa para você não sentir calor? Abraçar o capeta. Você fica com tanto calor interno que o calor externo não te afeta. Existe uma técnica chamada hot yoga que é para não sentir calor? Sim. Maravilhosa. Você quer aprender? Já, agora, irmão. Não aguento mais sentir calor, velho. Então presta atenção comigo. Libere o seu chácara. João, bota uma música aí para aquecer. Comigo. Vem. Aqui, ó. Chacoz. Aquece. Pula. Não para, não para. Aqui, vem. Não tem condições. Quero desaquecer, não aquecer. Esconde essa barriga aí, irmão. Para que constrangimento isso aí? Bem-vindo a Salvador. Aqui tem toda a carajé, aqui tem toda a magia. Vai. Se entrega. Se sente no carnaval do banheiro. Solta o sol, João. Vai. Aquece. Isso aqui é micareta. Está todo mundo lá embaixo. Pipoca. Está todo mundo desceando, aquecendo. Vai. Se aquece. Não para, não para. Não para. Aquece. Vamos lá. Não para. Obrigado.